It's the last thing I'll ever do I'll ever do But now it's all I'll be Because it's over and you're dead to me You're just a memory that I can't break But I can't shake the glow since you left behind here Put your left behind Put your left behind What? Você tinha que mudar sua favela Porque é uma favela de frente para um batalhão É isso que eu falei, mano Ah, eu falei assim, com cacete, na moral, resenha Falei, mano, o bom que a gente vai ter que lidar muito, né, véi? A gente só meteu um pé e a gente já começa a tacar tiro na favela Operação, a gente vai precisar ir lá pro fim do mundo Vem, entra aí Bom, o mei... os... O meia-nove vai ficar comigo, né, véi? Meia-nove já vai ser meu parceiro É, pô, beleza, meia-nove, beleza O cara vai capotar agora, vai Peraí, peraí Peraí, peraí Toma Oita Eu vou deixar você chegar ali no bagulho, ó Caramba, nem foi errado que tu fez isso, véi Sim Tu fez a maior burrada da tua vida, véi De entrada ali Porque tu perdeu velocidade Agora é só meteu o pé, ó isso Adivinha qual viatura eu tô? Ai, o ruim que a favela é tudo junto, né? Ai, eu falei mano, a favela é tudo junto, mano Né? Olha esse caralho Ó, a da outra tá ali Daqui, do lado A outra tá até ali na frente Não consegue, né? Tem que colocar a favela mais separada Vai cair, mano, vai cair Vai cair, vai cair Ah, nossa Peraí Olha isso Olha a palca pra milenar Matinho Uns 5 carros saíram pra invadir a favela Ih, já foi pra caçada É isso que eu gosto Peraí, velho 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 Que isso? Peraí, velho Peraí, velho Peraí, velho Qual é o gravadeu que vocês usam? Eu uso freps Eu também Ah Eu uso freps Freps é bom Que não dá muitas Muitos leques Mano, como tu não caiu até agora, mano? Já te deu Calma, calma, calma Tem mais capotamento que nunca Peraí, foi pra cá Tem mais capotamento que nunca Esse daqui Não, foi pra cá Isso foi pra cá Eu tava indo de boa, velho Eu tava indo de boa, velho Eu começava a nem falar, velho Deixa eu comer aqui Antes que eu morra Eu não capoto não, velho Eu capoto mais sobrevivi A gente se vê que capota A primeira vez não volta mais, não Aí, ó Vocês ali, ó Fica muscando aí não Na comida Eu tô fazendo isso Eu sou realista, velho Tipo, eu tô com capotando Eu tô com infinitamente agora Tem mais capotamento do que treinamento É tipo assim É tipo assim É primeiro que a ponta daqui O dois já param logo um pouco Ô, o Cássio mudou o negócio de comida, né? E o bom que demora, né? Que o outro era rapidinho Já era Não, não Não, não O outro era clicar duas vezes e pronto Já era Era rapidinho Já era Eu falei com o Cássio que tava um feco Ele também, aquele lobby Era preferir o celularzinho que era mais bonito Pronto O que a gente fazia até RIP Mas quem liga? E nem ferrando Entra aqui, vai O carro parou lá Calma, é? Ok, ó Vou lá Depois eu vou Vou pedir pro Cássio Me dá permissão pra mim Olha isso como você pilotou Eu vou mostrar pra vocês Eu não vou parar o carro Ah, quero ver Não vou sair da rua Se capotar não vai, não Mas por meio que o carro não vai Ele falou que não vai sair da rua Da rua Eu falei que ele é um piloto Ô, dá um... Ajeita aí o carro Volta aqui, destaca no carro e cober outro Esse pelo vai pegar fogo Porque tu vai capotar cuno, que eu tô ligado Quando tu virar cabo velho Eu vou deixar o cão, VTR na mão não, namorada Eu não consigo entrar Não? Saiu, não? Tem que pegar tag Só moderar da 1 Moderar da 1 Coisa tag Se eu quiser só subir ali Ó pra isso né Cabo todo hein Ferrando Esse treinamento aqui que eu tive Ele é o mais engraçado Que tem GG GG já perdeu nós de vista Gente Que risco Olha que atua Sabe Perdeu nós de vista Desiste Ele passou por nós agora Ele ta ai fora ai ó É Eu acabei de ver a viatura dele passando Eu peguei ai ó Eles ali 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 ó Aí ó viu Tem que ficar esperto Curar beco Caramba o voo dessa VTR que ela consegue passar ali velho Nenhum outro consegue passar Aqui Aqui ó Nesse cantinho eu acho Eu já tentei com a Eu já tentei com essa Não passa Olha isso Não passa Olha o tanto de cargo que tem 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 Calma ai que alguém ta mandando mensagem Quero ver a merda que eles fizeram Ou o ruim que tem uma espécie que Que fica me chamando toda hora do servidor Que eu to criando em Rio de Janeiro Manda umas 10 mensagens Eu to aqui naquele brechinho na frente da fazela Que não passa a cabo Ah mano nem ferrado o que tu fez Me Tu não Me Que isso Fica ai dentro Eu vou falar pro Reinaldo não tinha o pão pra cabo não Não pô que só foi fazer Eu vim de duas rodas pra passar Ai me deu certeza Tô ligado Tô ligado Tô ligado Vem sabe Pô depois desse testezinho Bora demorar mais um pouquinho desse teste Bora fazer um teste de cura Nós fica até a hora que não Eu posso ficar até mais tarde também Nós pode ficar brincando ai depois Isso que eu ia falar mano Bora pegar duas de viatura e ficar Bora ficar brincando ai um pouco Quando acabar o teste Quando acabar o teste bora ficar brincando Que teste velho ta treinando É É É É É É É É Vai Explorando o carro lá Eu vou falar na outro também Eu quero ver quando o viatura vai perder aqui só nisso Não, a gente não perde viatura, tá ligado? Não, a gente vai desperdiçar Não, a gente vai desperdiçar Não, a gente vai desperdiçar, isso é infinito O governo que tá pagando o que, liga Vem cá Vem cá Mano, mas bugado é esse 69, velho Eu vou chamar um 69 de 69 mesmo Ô 69, você tá bizuindo? Ô 69 É bom assim pra chamar Tá ligado que eu sou A dia bem que eu não sou aquele comandante Matheus Senão eu já queria tirar o expor do caramba Olha, é chatão ele Meu Deus Mano, nem o Reinaldo Nem o Reinaldo que é dono da corporação gosta dele Ô, nem o dono Mano, vou te dar uma porrada Ei, segue, segue, segue Tu tem que pegar esse carro, tá ligado? Porque esse carro é que a gente vai começar a correr Eu vou correr com ele, tá ligado? Eu vou correr com ele, tá ligado? Pô, esse cara não sabe ser comandante não Meu irmão Mano, tu tá ligado que eu sou coronel, né mano Coronel normalmente é o cara que pega lá e gindo Vocês aí, ó Um dos dois aí, ó Podia ser subcomandante Eu vou ser subcomandante Que esse... Esse... Esse Matheus aí Calma aí, calma aí Tá osso Olha o que eu tenho aqui, ó Olha o que eu tenho aqui, ó Eeeeeee Que legal, rapaz Quer que eu jogue em tubo, pô? Vai em tubo Nem foi rana que eu te matei Matei Pô, dá TP mini de novo Você matou um dia, Pai Ah não, a corporação agora tá passando ali naquela bosta Eu dei fuga, pai Deu fuga, pô Deu Ei, spawna esse Spawna esse Spawna outro Spawna um outro E depois Agora foi treinamento de blitz Com a PRF É... Fala assim... Fala assim com o Cassi Quando eu dar uma fechadinha no servidor Quinta minuto E fazer um negócio pra montar uma blitz Aham... Tipo... Vem cá, vem cá Quero... Coloca os... Coloca aí Colocar tipo uns cone na rua, né? Não... Eu ia falar isso, mano Eles vão colocar o outro pra colocar o cone Eu só... Ó... Arruba o lugar que eu faço com o Cassi Pronto Ou com o outro Ele fez isso quando eu tava criando a... Olha isso Eu não vou capotar Ele já capotou Eu falei o que? O cara me faz capotar Não... Não, é difícil Mas tudo tem que ser um lugar que é movimentado Que os caras passam mais Eu tô ligado Bora fazer Esse local ser o mais movimentário Que olha isso Aqui é uma avenida gigante, né? Olha, mano Coloca aqui, tá ligado? Imagina colocar aqui Caramba O que que o Reinaldo foi colocar em cima? Coloca aqui nos dois lados, tá ligado? É Aqui, ó Meu amigo O cara tá querendo... É Colocasse tipo aquelas barreiras Aham Tu tá ligado? Coloca uma... Coloca tipo Um guarito aqui Um guarito aqui Um guarito aqui Uma catraca aqui Um negócio que... Um negócio que abre Aham Pra pagar Aí paga o que? Paga 20 e quanto? 500 contos É Que tivesse uma rei, cara Que isso Ou eu vou ter que ir lá na base Naquele... Me... Tô um otário Esse Matheus aí é muito pegar pesado Tu vai ver Ele vai ficar pegando no meu pé Tu vai ver Eu sou coronel Entrei o primeiro que Ele mandou eu calar a boca Falou que ele era comandante Eu falo Eu sou comandante e tal Beleza Não Tu nem gosta dele também, né? Nem o Reinaldo gosta dele Eu acho que a metade não gosta dele Eu acho que ninguém gosta dele E por que o Reinaldo colocou o descomandante? Agora me fale Porque ele falou que bota moral Eu acho que ele tá botando um pouquinho, né? Nem moral ele tá colocando Tá botando, mas tem medo É isso que eu ia falar Tá botando medo Pô Se... Ele fosse... Se ele tivesse aqui ainda Meu Deus O Reinaldo tá precisando de tirar ele Mano, eu quero mandar nesse bicho Eu quero mandar naquele bicho Não, mas... Ele não pode mandar calar a boca assim também não, né? Mano, eu sou coronel, velho, tá ligado? Ele tá ouvindo a corporação calar a boca Ele pode mandar... Ele pode mandar o quê? Um soldado e um recruta calar a boca Nem um cabra ele pode fazer isso Ele capotou, velho Ô, bora lá no lugar pra... Eu tirar prins e mandar pro cacete Ou bora lá no lugar pra eu falar pro cacete Ou bora lá no lugar pra eu falar pro cacete E montar um aberto Vai, 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 vai Quase... Ô, bora lá no lugar pra eu tirar print e mandar o cacete E montar um aberto Calma, calma Bora fazer um bagulho bonitinho, né? Bora fazer um bagulho bonitinho Tipo de Chile Entra aí, entra aí Não, caguei Ele não vai entrar não Ele consegue fazer um... Eu dou tp, eu dou tp, vai Vai Meu amigo Vem Vai Fecha a porta aí Tô fechando Uma RP vem aqui Eu tava perdendo W a cada dois segundos Um, dois... Ô, para aqui rapidão Não, a gente quer pra fazer a print Que eu vou tirar uma print pra mandar pro cacete Vai lá no lugar Que eu vou mandar a print pro cacete Montar uma print É aqui, né? Aham Deixa eu tirar a print Encosta o carro aí Encosta... Nossa... Coloca... Tá bom esse carro aí Tá bom esse carro aí Deixa o carro ali Tá ansia esse carro Não, não, aqui não Aqui tá um bagulho muito louco ainda Tipo aqui Aqui bem melhor Vem cá, vem cá É você só no carro aí Se quiser descer, velho Eu vou perguntar... Não, só fica tu aí Que tu tá com a skin da força tática ou não Eu nem sei a ideia da skin Fica tu só Que eu vou tirar a print só de tudo, cara Ele capotou o carro de novo Eu pulei do carro e defini E o carro se abagaçando E vai ter que ser seu também Só deixa eu sentar o skin em mim Senão você vai ficar pegando com o pé também O carro cê nem liga, velho Nem liga nem pros moderador que fizeram merda Mano, eu acho que PRF Que só de vez do PRF era staff Ah, eu citei skin pra tudo Ah não, velho, tu não fez isso Caraca, eu pensei que tava aí Mano, cê quer muito fede, velho Ai, o que cê fez isso Esse que ele Mano, é que eu tô batendo na boca, né Agora ele vai ter que voltar lá Vai lá pegar esse que vai lá Vai lá pegar esse que vai lá Já pega um outro carro lá Porque esse daí Não, meu carro tá intacto Não, do outro aí, ó Ah, o outro Vem cá, o outro Oh, qual é teu nome, o outro? Oh, qual é teu nome, o outro? Oh, qual é teu nome, o outro? Mas na moral, Cisoeiro, qual é teu nome, Fortes? Nem é Vitor Pronto, só dá do Vitor No outro servidor, esse cara chama pelo sobrenome Aham Ah, a gente vai chamar de Josué, tá ligado? Que bom É Tipo, o meu nome é Abre da Juncas Costa Barreto O cara me chama de Costa Barreto É isso Mano, eu vi curioso que cê é o Barreto Aí, ó Tá vendo? Barreto também Cê é de onde? Sou de uma cidade Cê é o Salvador? Não Sou do Nordeste, só sei disso Eu sou do Salvador Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou bem longe Tô bem longe Sou de Santos Oxe, meu véi Tá maluco, meu brother Deixa eu dar uma dormida aqui, meu véi Português de Portugal O que? O que? Hã? Hã? Hein? Que? Deribê? Que isso Aqui pra ele aqui, ó E Matheus aí é muito chato Não, pô Pro Matheus lá, véi Eu vou mandar moral pra ele Vou dizer, mano, tu só entrou aqui porque tu falou que é da Ordem Tu Ordem não colocou nada, se quiser baninho, bora aí, pô Que no instante o Rinaldo bota de novo Ele é Steffi? Quem? É véi, ele é moderador Mas ele não tem Power NLP Não, véi Ele é moderador 3 Tá ligado, mas se ele quiser fazer merda, vem Entra aí Eu dou CP, pode ir Bora, bora, bora lá Peraí, peraí Peraí, peraí Cê falou, entra aí que você não vai botar na viatura Não pode aí, não tem nem painel Aquele canto lá que a gente tava Engraçado, que ele é moderador E ele nem ajuda Ele é moderador e ele nem ajuda as pessoas Não, moderador, moderador 3 é como se... Não, então, pra subir Ah, não, véi Tem que... Tem que... Falar... 156 por hora Tô no meio, filho Capote ainda É só falar Precisa de ajuda Mandar Discord Esses negócios Divulgar Eu subi divulgando É... Coloca a antiga Pra você ver o que é... Cair Tu fazia assim, ó Olha Ela caia Era isso É... Eu acho que a gente tava com a força tática Que a única VTR deles Mas é a Hilux Então, tio Maconha Maconha Mas quando... Se o Reginaldo colocar uma... PMSP Eu vou colocar um palhinhozinho, tá ligado? Um palhinhozinho branco, tá ligado? Pra ficar chavoso o palhinho Palhinho XT O... A gente vai sem colocar uma... A gente vai colocar uma Humberguine habitadora, tá ligado? Não... Coloca, tá ligado? Aquele Z entorno, tá ligado? Se não me engano, tem Humberguine habitador E o Camaro, tá ligado? Camaro da PMSP No lugar desse bagulho quadradão era pra ter o Camaro da PMSP Deixa eu mandar a gente Com o comandante, tá ligado? Só pros comandantes de filar Vai pra correr da riba direção daquele toquinho atrás Já tirou? Já, só tô enviando pro CAC aqui Avisou Tamo votando Aí amanhã não fala de negócio do lado Tô entrando pra comparação, o KSL Que?